Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. TikToker viraliza ao explicar de forma lúdica cenário de guerra entre Rússia e Ucrânia. Pedro Daer ganhou destaque nas redes sociais por traduzir de forma simples e lúdica o cenário da guerra entre Rússia e Ucrânia. No TikTok, o ator e comediante viralizou ao explicar o momento de tensão, usando vídeos de animação. Nas imagens, Pedro exibe uma pamundi e cria personagens para os países. Com dublagens e usando um efeito em que deixa apenas os olhos e a boca mostra, o TikToker faz os países conversarem entre si. O ator fez publicações representando os governos ucraniano, russo, americano e chinês. Um dos vídeos que mais repercutiu, explicando as divergências entre Rússia e Ucrânia. Tem quase 5 milhões de visualizações no TikTok e também foi repostado por internautas em outras redes sociais. Antes mesmo de os países entrarem em conflito, o ator já usava o recurso bem-humorado para traduzir outras questões históricas e assuntos relacionados à geopolítica. Em apenas um dia, depois que houve a invasão russa à Ucrânia na noite desta quarta-feira, 23, Pedro ganhou 100 mil seguidores no TikTok, segundo a plataforma social Blad, e se assustou com a repercussão. O que é essa gente toda aqui? Eu tô em choque. Em outra publicação, o ator relembrou que começou a gravar os primeiros vídeos despretensiosamente, com uma brincadeira entre Brasil e Portugal. Bicho, eu comecei a fazer vídeos de mapa zoando Portugal, e do nada estou narrando uma guerra, escreveu. Assista a um dos vídeos que viralizou.